Muda essa música, porque hoje é dia de denúncia. Sou eu que vou apresentar esse programa hoje, tem uma denúncia lá de Paulista. Um alpinha que há mais de um ano foi prometido e até agora não saiu do papel. Só tem mato e entulho. E eu fui lá mostrar e denunciar. Roda aí, gato DJ! E aí, minha gente! Gente, hoje tá começando mais uma denúncia e é aqui de Paulista, no Janga. Presta atenção no que tá acontecendo. O povo me chamou, então eu vim pra mostrar. Aonde eu estou aqui, ó, era pra ser uma upa, uma upinha. E se resume a terra, a mato e a obra e dinheiro jogado no lixo. Já vieram aqui, trouxeram tijolo, levaram de volta. Trouxeram areia, levaram de volta. E as autoridades vieram aqui há um ano atrás e disseram que no outro dia ia começar a obra. Até hoje, nada! O povo tá sem upa, tá sem segurança. Então eu vim aqui pra mostrar tudo e o babado vai pegar fogo. Vamos simbora, que o povo tá revoltado. Tem bolo, tem orquestra, tem frevo pra comemorar um ano dessa obra inacabada. Vem cá, o senhor tava aqui quando as autoridades vieram aqui e anunciaram que no outro dia ia construir essa upinha. Tava, tava muito tempo, eu tô aqui no ponto e disseram que ia construir. Até hoje não construíram nada, botaram areia, fizeram festa aqui, as telhas levaram e ficou por isso mesmo. Pia mesmo, que mentira! Você pode ver que tem muitas pessoas ao entorno aqui, minha gente. São muitas pessoas que iriam ser beneficiadas. É uma avenida principal, aonde era pra tá beneficiando, atendendo toda a população aqui do Janga. Pra tá atendendo as pessoas, os moradores. Mas o que tem aqui é insegurança. Porque por conta do mato comendo no centro e a obra inacabada, o povo tem medo até de passar por aqui de noite, porque não tem iluminação. Eu tô falando mentira, eu tô falando a verdade. É verdade. Tá enchendo tudo de mato e a gente sofrendo cheio de rato aí, entrando aí. Vamos, 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 suba aqui no... A única coisa que restou da obra foi esse murinho. Foi verdade, ele cercou, cercou tudinho, disse que no outro dia, que o dinheiro já estava na conta, me mostrou a planta, disse que no outro dia estaria iniciando a obra e até hoje a gente espera. Recolher o material, recolher um monte de areia, disse que ia deixar iluminado, disse que ia deixar tudo, não fez foi nada. Se quer uma satisfação, o povo vai lhe dar. Bota a música de exército, bota a música de exército, por isso que eu vim, minha gente. Eu vim, ó, eu vim assim, ó, todo de camuflado, porque quem entra na mata é quem? É o exército, né? Quem entra na mata é as forças armadas, quem entra na mata é o povo, o que é que eu me mata? Aqui não tem obra. Por que obra eu não tô vendo? Tô vendo o quê? Tô vendo pedra? Tem pedra? Tem. Tem mato? Tem. Tem obra? Tem, não, meu amor, não tem obra, não. D-E-S-R-E-P-I, ó. Desrespeito. Quantas pessoas não poderiam ser atendidas aqui nessa UPA? Quantas pessoas não poderiam ter sido beneficiadas por causa dessa UPA ter sido construída? Disseram que o dinheiro tava na conta. Tava na conta. Seu Orlando, socorro! Seu Orlando! Seu Orlando! Socorro! Minha gente! Ai, ai, socorro, socorro! Ai, bate, 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 bate! Deita no chão, deita no chão, deita no chão, deita no chão. Tá passando mal, tá passando mal. Quando a pessoa tá passando mal, leva a pessoa pra onde? Pra UPA, né? Se não tem UPA. Ah, minha filha, a gente... Vamos levar, vamos levar ele pra lá. E aí, peraí, peraí. Ó, ei, vem cá. Passando mal, não ri e não fala, não mexe o corpo não, vai. Tem que atuar. Vem, tá passando mal, corre, vamos pra UPA. Vamos pra UPA. Vamos pra UPA. Corre, vem pra UPA. A recepção é os matos. A recepção é os matos e os médicos é as pedra. Vem. O povo querendo atendimento. Cadê a UPA? Não tem. Tem um descaso muito grande pra paulista. A situação, isso já é muito velho, já. É que isso aqui tava tudo cercado, já tiraram a cerca. Olha aí os matagal aqui. Só tem mato, terra e pedra. Exatamente. Obra? Nenhuma. Meu Deus do céu. Atenção, atenção. Vai tirar o povo do buraco quando? É verdade, a gente tá precisando de sair desse buraco que é paulista. Isso aqui é o povo de paulista. O povo que tá sem a UPA. O povo que tava esperando e confiando na palavra das autoridades, dizendo que no outro dia ia começar as obras e até hoje faz um ano e nada. Não tem UPA, não tem médico, não tem nada. Só tem mato. Não, não gira ele não. Calma. Não gira ele não, pelo amor de Deus. Não pode não. Se ele passar mal, não tem UPA pra socorrer. É verdade, eu já fui socorrido umas três vezes, mas não tinha UPA daqui. Gente, isso é uma vergonha. Isso é um descaso. Ninguém mexe com a minha supinha, ninguém mexe com a minha Zupa, ninguém mexe com as minhas obras. Tô aqui pra cobrar. Vamos ver o que as autoridades têm a falar, né? Vamos cantar parabéns pra gente terminar. Parabéns pra você, essa data que virá, muitas felicidades, muitos anos de vida. Cadê o bolo? Cadê o bolo? Cadê o bolo? Pra cá, pra cá, pra cá. Aqui, minha gente. Assinatura da ordem de serviço para a construção da UPA. Essa seria a UPA, que é 19 de julho do ano passado, veio aqui, e até hoje nada. Então, estamos aqui cobrando. Diz assim, parabéns, autoridade. Parabéns, autoridade. Vocês só vão ganhar quando vim resolver isso aqui, viu? Porque eu tô manifestado. E ninguém mais que a minha UPA. Uai! Ninguém mexe com a minha Upinha, ninguém mexe com as minhas comunidades, ninguém mexe com o meu povo que tá sofrendo. Porque eu fui lá, minha gente, um ano. Um ano se fez e nada de Upinha está pronta. Mas vamos ver o que a prefeitura mandou pra gente como resposta. Vou ler agora pra vocês. A Secretaria de Saúde de Paulista informou que o projeto da UPA Praias não foi executado devido à necessidade de readequações, De acordo com a Secretaria, a empresa contratada não conseguiu se adequar às normas estabelecidas. E por isso, o contrato foi cancelado. Um novo processo de licitação foi aberto para contratar uma nova empresa para a construção da UPA. Nós cobramos à prefeitura um prazo pra o fim desse processo e o início das obras. Mas até agora não conseguimos respostas.